Se você gosta de PvP, mas às vezes não tem condições ou tempo de equipar um char full ali, independente do teu servidor, ou sente saudades daquele PvP 8x, 9x, 10x ali com o Tier 4, nós temos a chance perfeita pra você participar e brincar aqui no canal do nosso novo evento. Como algum de vocês já devem saber, o Tio Leo também faz lives aqui de Pristontaylee. Ele tem uma brincadeira no canal dele chamada Clube da Luta. Onde você cria um personagem, igual eu criei aqui, coloca ele level 100, no meu caso eu só coloquei level 91, ainda vamos colocar level 100, e faz até a Tier 4 dele e participa do Clube da Luta que tem algumas regrinhas que eu vou mostrar pra vocês agora. Tô aqui na aba Comunidade do Tio Leo, onde ele fez a postagem há 4 meses atrás sobre o Clube da Luta do Tio Leo Game. Eu fiz uma conversa com ele e decidimos trazer o Clube da Luta pro nosso canal também. Então nós temos aí uma brincadeira em conjunto com o Tio Leo. E dentro dessa brincadeira nós temos algumas regrinhas. As regras que estão descritas aqui e as regras que a gente acabou adicionando, dando mais liberdade pra vocês, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo pra vocês poderem saber direitinho, tá? Mas como que vai funcionar o Clube da Luta aqui no nosso canal? Se você quiser participar, o que você precisa fazer pra participar? Vamos lá! O Clube da Luta é uma brincadeira PVP que a gente vai fazer nos nossos canais. E que talvez futuramente, dependendo da adesão da comunidade, nós podemos transformar isso em um campeonato PVP, até mesmo convidando patrocinadores como a Gêmeos Tech ou quem sabe a Zenit Games pra poder estar participando. Mas o que você precisa pra ajudar a gente ou pra participar dessa brincadeira? Primeiramente, você precisa criar um personagem e colocar ele level 100. Sendo que você pode criar esse personagem no Auel, no Migal, no Midranda ou no Valento. Se você for do servidor Cronos, a gente ainda vai passar algumas coisas pra vocês. Vocês criem esse personagem em algum desses servidores. Criou o seu personagem, agora você vai colocar ele level 100. O level cap da brincadeira, ou seja, o level máximo da brincadeira aqui, é level 100. Se você tiver um personagem, ele tiver 101, 102, 103, 104, não importa qual nível superior ao level 100, você não vai poder participar da brincadeira. A tier máxima que você pode ter no teu personagem, ou que você pode ter desbloqueado no teu personagem, é a tier 4. Se você já tiver um personagem em level 100 com tier 5, você pode resetar, lembrando que ele tem que estar level 100, e liberar somente até a tier 4. Mas se você for criar um personagem do zero, nem faz a tier 5, você só vai perder tempo, já que na brincadeira você não vai poder usar nenhuma das skills da tier 5. Em relação aos equipamentos, você vai poder utilizar ali a arma da quest, ou qualquer outra arma que seja level 80 de menos. Lembrando o seguinte, na sua arma não pode ter nenhum tipo de processo, ou seja, você não pode colocar ali runas, não pode despertar, não pode fazer nenhum desse processo. Os únicos processos que são aceitos pra você utilizar nas armas são os seguintes. O processo de mix, aí vai qualquer mix que você conseguir dar na arma, ou o processo de aging. Só que tem um limite aí. O processo de aging, você só vai poder colocar o aging até o mais 10. Qualquer arma que estiver acima do mais 10 não será aceita. O mesmo vale pros equipamentos. Em relação à armadura ou roupão, vocês também podem utilizar mix ou aging até o mais 10. E no escudo da mesma forma. Você pode dar mix ou aging até o mais 10. No set, ou seja, bota, luva e bracelete, tem que ser limpos. Não será permitido nenhum item boss. Não pode utilizar nenhum item boss. Anel do valento, colar do que eu vezo, nada disso será permitido. Os únicos anéis e colares, por exemplo, que serão permitidos, são os anéis do 8x. Não sendo também permitido os do 9x e nem do 10x, ok? Outro detalhe aqui é que você não pode usar nenhum item de evento. Então, por exemplo, os noéis. Noel de arqueira, Noel de atalanta, Noel de mago, Sacer, Pyke. Pelo menos pra esse começo agora, se você tiver, você pode dar aí o processo de mix ou de aging até o mais 10 e deixar guardado. Pode ser que a gente faça alguma brincadeira no futuro, no evento de natal ou qualquer coisa do tipo. Mas, por enquanto, nos nossos testes, nós somente vamos utilizar sem nenhum item especial de evento. Outra coisa que é expressamente proibido, qualquer buff externo e item shop de qualquer natureza. Não pode utilizar traje, não pode utilizar VL, não pode utilizar nenhum item shop, exceto dois, que são o pergaminho da caça e o pergaminho de Dion. São os únicos dois item shop que vocês vão poder utilizar. E a força máxima que você vai poder utilizar é a Força Celeste. Eu falei pra vocês que a galera do Cronos podia esperar mais um pouquinho, por quê? Nós vamos fazer algumas lives ajudando vocês a uparem. Quando tiver de novo um evento de marcha que a gente consiga estar ajudando vocês, nós vamos fazer as pontes e vamos upar o personagem de vocês até do level 1 até o level 99.999. Aí vocês vão lá, façam as quests. Nós também teremos lives onde a gente vai invadir os mapas de Lost 1, Lost 2 pra arrecadar itens. A gente vai fazer lives arrecadando itens. Então a gente vai pegar ali, dropou uma bota 80D. Vai pegar, vai dar respect e vai dar essa bota pra pessoa que tá jogando com aquele determinado personagem. Então, por exemplo, deu respect e veio pra mago. Então os magos que estiverem ali participando, se estiverem com a gente, vão receber essa bota de graça. Da mesma forma, a gente vai fazer também algumas lives invadindo os mapas de level baixo e tentando dropar as essências pra que quem quer fazer o processo de aging consiga fazer sem ter nenhum tipo de problema. Então, de novo, se você não joga em um dos servidores clássicos ou se você não tem muito tempo, continua colado aí nas nossas lives, tanto na minha live quanto na live do tio Léo, que também eu vou deixar o link na descrição pra vocês poderem acompanhar como que vai funcionar e poderem participar dessas lives, onde a gente vai arrecadar itens, onde a gente vai dar age no item de vocês, onde a gente vai ajudar vocês a uparem, tá? Espero que vocês curtam essa brincadeira igual mostrei pra vocês, ó. O nosso personagem já tá aqui, nós já estamos produzindo o personagem. Já conseguimos colocar ele aqui level 91. Daqui a pouco a gente coloca level 100. Falei pra vocês como a gente vai fazer ainda com o tempo. Vamos equipar ele full 80D aqui e vamos usar esse personagem aqui pra gente poder tá fazendo as nossas brincadeiras. Resolvi fazer um cavaleiro, que é um personagem que eu praticamente não jogo, então vai ser bem legal aí a gente tá fazendo um PVPzinho com o cavaleiro em níveis mais baixos. Espero que vocês curtam, espero que a galera participe, igual eu falei, se tiver uma adesão boa aí da comunidade. Talvez a gente possa evoluir essa ideia e trazer um campeonato pra vocês, um campeonatozinho PVP. Acredito que vai ser bem legal a gente ter esse campeonato da nostalgia. Tá, família? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje. Se vocês curtiram a ideia, não deixem de deixar aquele likezão e de se inscrever aqui no canal pra não tá perdendo os próximos vídeos e as próximas lives aí, onde nós faremos esse sistema igual eu falei das arrecadações e das próprias brincadeiras que nós vamos fazer durante o tempo. Tá, família? De novo, muito obrigado por tudo. Vejo vocês na próxima aí. Valeu!